Abertura Um sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Como é que é, vai? Nossa, nossa, assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Tema! Sábado na balada A galera começou a dançar E passou a menina mais linda Tomei coragem e comecei a falar Nossa, 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 assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Eu quero ouvir só vocês agora Nossa, 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 assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Que delícia, delícia Assim você me mata Ai, se eu te pego Ai, ai, se eu te pego Que delícia, delícia Que delícia, hein Ai, se eu te pego